Olá, bom dia! Meu nome é Thales, sou apaixonado por turismo e por esporte, principalmente o surf. E após um grave problema de coluna chamado hernia de disco, resolvi seguir meus sonhos. Editora, solta a vinheta! Hoje a barca está completa, são 6h20 da manhã, estou aqui na Praia da Reserva e olha esse nascer do sol atrás de mim. Um espetáculo, né? Então estou aqui com meus dois irmãos e com o irmão da vida, PH, estão analisando aqui as condições. Já é a terceira parada. Então estou só no aguardo, está frio, 18 graus e daqui a pouquinho a gente vai para a água. Olha a técnica apurada aqui, olha. O cara está nesse ano, né? É. Estamos aqui em São Conrado, olha quem veio! Ih, vou deixar o arroba dele aqui, melhor dentista da Zona West. Rio de Janeiro todo, né? E quantos graus está? Pouco. Terral, bem cedinho. Olha o Cadu na onda. Cadu teve o estrépio arrebentado, está lá na areia. Coitado, na segunda onda já perde a prancha. Esse lugar aqui é bonito demais, olha a Pedra da Gásio ali ao fundo. Tchau. Tchau. Vim um pouco mais aqui, para o meio da praia. Mais do lado do PH, o buf. Tchau. 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 da gávea atrás, hoje eu vou surfar, tem umas ondas, tem meio metro, servido, meu amigo PH ainda me trouxe o strap, então não vou perder muita prancha, e chega de blá 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 blá, vamos pra água. Da série, quem tem amigo tem tudo, vocês já sabem que eu não tenho strap, né, ainda não comprei, meu grande amigo PH trouxe pra mim, então quem tá aqui no canal desde da época que eu surco sem strap, comenta aí, Thales, sou dessa época, vou adorar saber. Tem um leve terral, bancão de areia, se tudo der certo, vou botar uns tubinhos, fazer umas imagens boas aí. Eu gosto muito! Eu gosto muito! Eu gosto muito! Acordar num domingo e fazer o que você ama, não tem igual. Então, se você aí gosta de alguma coisa, vá lá e faça. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Agora chegou na metade da caída, metade da bateria. Bateria da câmera, não das ondas. Eu vou virar a câmera pra tentar fazer uma imagem com um tubo lá dentro e esse nascer do sol. Surreal aqui. Só os amigos na água, gratidão. Pô, pega a câmera da minha mão. Caralho! Caralho! Muito foda! Depois dessa cena memorável, vou virar a câmera e vou tentar pegar os tubinhos dos freios pra esse nascer do sol. Editora, um beijo! 33% de bateria, sabe o que isso quer dizer? É hora de você curtir o canal, se inscrever, dá o like. Manda pra todos os amigos que ficam dormindo até tarde no domingo. Mandazine pegar um. Mandazine pegar um. Claro que tem um labrador aqui pra coroar o momento. Cadê o meu? 8% de bateria, vai acabar mais um capítulo. Foi um prazer. Nos vemos na semana que vem. Domingo ao meio dia. Grande e forte abraço. Beijos. Boas ondas a todos. E é isso! Tchau, tchau.